Aê, esse é o Yuri Martins Desde pequeno sempre foi abusado E agora cresceu Tá respeitando ninguém Tá ligado naquela mina que tu não comeu porque tem 15 anos? Sabe de nada inocente, tem que ver ela sarrando Sabe de nada inocente, tem que ver ela rebolando Sabe de nada inocente, tem que ver ela sentando Foi aí que eu me escaldei Quando ouviu o bondi gritando Tem vagabundo empurrando E o Yuri Martins tá empurrando Tem vagabundo empurrando E o Yuri Martins tá empurrando Eu gostei da tatuagem com meu nome na tua virilha No detalhe com o desenho, GW te patrocina Molhadinha ela é bola, hoje vai ter quebra quebra E o Yuri Martins falou, hoje pega tua colega Então vem sentar por cima Vem novinha a hora é essa Esse é meu mano o Yuri Martins, atura ou suta Monta no palco é sereca, ela monta no palco é sereca Vai na piroca só filhão da puta, grita bem alto quem é que te pega Vai, monta no palco é sereca, ela monta no palco é sereca Vai na piroca só filhão da puta, grita bem alto quem é que te pega Não mexe com o Yuri que o moleque é bravo Esse é o Yuri Martins, tá respeitando ninguém Nós é cria da favela e come mulher pra caralho Não mexe com o Yuri que o moleque é bravo Não mexe com o nosso bonde que só tem moleque bravo Nós é cria da favela e come mulher pra caralho Ajoelhar, mama o Yuri Martins devagar Aproveitar, calma garota eu não vou machucar Ajoelhar, mama o Yuri Martins devagar Aproveitar, grita meu nome que eu já vou gozar Grita bem alto quem é que te pega Vai, monta no palco é sereca, ela monta no palco é sereca Vai na piroca só filhão da puta, grita bem alto quem é que te pega Esse é o Yuri Martins, desde pequeno sempre foi abusado E agora cresceu, tá respeitando ninguém Cala o funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau, tchau Obrigado.